Olá pessoal, estamos aqui para a aula 14 do curso de Excel 2016 com NVDA. Hoje nós veremos três itens da apostila, cujo link para download você encontra na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Ok? A apostila é gratuita. Hoje nós veremos o item 25, 26 e 27. Do que trata? O 25 é como você pode localizar algo na sua planilha de forma mais rápida. O item 26 é como você pode localizar e substituir. Exemplo, tem lá um termo que ficou errado e você quer corrigir. Então, você poderá fazer isso sem precisar localizar todas as incidências dele na planilha, apagar e escrever. Então, você pode, por exemplo, escrever o nome Washington com a grafia errada por várias vezes na planilha. Então, você troca a grafia errada pela certa, a gente vai mostrar como. E tem também o IRPAR. O IRPAR é bem legal porque, às vezes, você precisa consultar apenas uma coordenada, uma referência na planilha para ver um valor, por exemplo, e você pode ir direto a esse valor, não é? Consultando diretamente essa referência. Vamos ver como é isso, tá bom? Bora lá. Insert T. Planilha exemplo chamada curso.xls. Estou aqui com o arquivo do Excel, uma pasta com uma única planilha é uma chamada de um curso. Então, tem uma lista com vários nomes. Eu vou ficar aqui só na coluna nome, olha só. Nome pessoa A1. Em A1 eu tenho nome, eu vou descendo com a seta, tem vários nomes. Maria dos Anjos A2. Antônio da Cruz A3. Estou descendo com a seta. Digamos que eu queira, e vamos imaginar que essa lista tenha, por exemplo, 100 nomes. Eu tenho que procurar o nome de uma aluna chamada Gilda. Eu posso ir direto. Como? Vou fazer o seguinte, o recurso localizar, é o item 25 da apostila, né? Ctrl L. Localizar e substituir diálogo. Agora eu vou digitar o nome da moça, né? Gilda. G I L D A. Do Enter. Gilda. Localizar, edição alt-mais. Aí eu dou ESC pra essa janelinha assumir. Planilha exemplo, chamada curso.xls.ыхá. Modo de compatibilidade salvo. Planning tabela. Gilda da cunha A5. Ok. Ele fala tudo isso antes, né? O nome do arquivo, a planilha, tal, tal, tal. E finalmente falou a Gilda, se eu apertar o número 5 da calculadora Deixa eu ver se eu acerto aqui Gilda Aí, Gilda Se eu apertar Insert Tab, ele vai falar o que está na célula também, olha só Gilda da cunha, célula A5 Célula A5, ok? Então, o localizar tem esse objetivo Agora, se eu digitar algo que não existe na planilha Exemplo, Ctrl L Localizar e substituir Vou escrever aqui Zorro Zorro, não tem, vou dar Enter Ele não leu, só mostrou pra mim o botão Eu vou pressionar Insert B pra que ele leia o que está na janela Ok, ele já falou OK botão, eu dou Enter sobre o OK ou ESC Mais um ESC Voltei pra planilha Ok, então esse foi o localizar Mas digamos que você não quer usar o atalho, Ctrl L Então, você vai caminhar pela faixa de opções Vou pressionar aqui Ctrl Home Estou lá no cabeçalho da coluna Nome Então, vamos ver como você faria pela faixa de opções Alt Guias da faixa de opções, guia expandido Página inicial Na guia página inicial, você vai dar Tab Página inicial, grupo Agora, Ctrl Seta pra direita Se você for pressionar a tecla Tab Você vai encontrar, vai falar assim Localizar E você vai teclar Enter Mas, pra darmos mais rápido A gente vai fazer o seguinte Porque seriam muitos, muitos Tabs, né? Ctrl Seta pra direita Até a edição Fonte, G R Número grupo Geral Células grupo Edição grupo Ó, edição grupo Agora você dá Tab Preencher Alt Limpar Alt Classificar e F Localizar e Selecionar Alt Localizar e Selecionar Eu vim caminhando com Tab, né? Depois que eu cheguei lá em edição Agora eu dou Enter Localizar Ctrl mais L Aí, ó Localizar ele dá até o atalho, ó Ctrl mais L Aí você dá Enter Localizar e Substituir Diálogo Localizar Vou procurar uma pessoa aqui que se chama Maria Vamos escrever aqui Maria M A R I A Dou Enter Maria Agora Esc Planilha exemplo chamada Ele vai falar um monte de coisa Eu não vou esperar Eu vou pressionar logo o número 5 Aliás, o Insert Tab Vamos ver o que ele fala Maria dos Anjos, Célula A2 Na Célula A2 está a Maria dos Anjos, ok? Então, esse foi o Localizar Agora vamos ver uma outra questão Ctrl Home Nome Pessoa A1 Seta pra direita Protocolo B Mais uma Nome Turma C1 Aqui, ó Nome da turma Eu desco a seta Educando Filhos C3 Educando Filhos Desce de novo Educando Filhos C3 Aqui nessa coluna tem escrito Educando Filhos várias vezes Mas vamos dizer que não é educando filhos É educando crianças Então, você escreveu errado um monte de vezes Então, você vai corrigir Substituindo Filhos por Crianças, tá bem? Como que a gente faz isso? Ctrl Home Nome Pessoa A1 O atalho é Ctrl U Vamos lá Ctrl U Localizar e substituir diálogo Ele não fala mais nada Mas se eu pressionar Tab Opções maior E Shift Tab Substituir por Edição Alt Mais U Substituir por Mais um Shift Tab Localizar Edição Alt Localizar Então, aqui eu vou escrever Filhos Eu quero que ele localize Filhos e Substituir por Substitua por Crianças C-R-I-A-N-C-A-S Muito bem, agora eu vou dar Tab Crianças Opções maior Vamos ver aqui, mais um Tab Substituir tudo Botão Alt Substituir tudo Que é o que eu quero e é o mais comum Eu dou Enter Ele não leu de novo Eu vou pressionar E7B Para que ele leia Microsoft Excel Diálogo Ok botão Gráfico Pronto Fizemos 19 substituições Muito bem, então agora eu vou dar Enter Localizar e substituir Que tinha o Ok botão Mais um Esc Planilha exemplos Vamos ver se mudou Ctrl Home Vou até a coluna Onde eu fiz as alterações Nome da turma Seta para baixo Educando Crianças Educando Crianças C3 Estou descendo com a seta Educando Crianças Ok, então foi feita a substituição Se você não quiser usar o Ctrl U Você vai fazer da seguinte forma Alt Tab Página inicial Agora Ctrl Seta para a direita Até Edição Fonte Número Geral Células Edição Muito bem Agora Tab até Substituir Aliás, não Quer ver? Preencher Limpar Classificar Localizar Aqui você tem localizar Você dá Tab Recolher Ele já sumiu Então Shift Tab Vamos lá Localizar e selecionar Localizar e selecionar Você fala, mas não é substituir? Sim, só que você vai fazer o seguinte Localizar e selecionar Você dá Enter Localizar Seta para baixo Substituir Agora sim, Enter Localizar e substituir diálogo Substituir por Edição Alt Mais um Crianças Aqui ó Tem o último dado que eu coloquei Tá bem? Então essa é a forma de chegar Chegou aqui ó Shift Tab Localizar Edição Alt Mais um Você digita o que é localizar Tab Substituir por Digita aquilo pelo que você quer que seja substituído O que for localizado Tab Opções maior Mais um Substituir tudo Substituir tudo Você dá Enter Ele vai dizer quantas substituições fez E se fez Aí você dá ESC Mais outro ESC Para voltar para a planilha Tá ESC aqui Planilha exemplos Agora vamos ver o último item Que é o IRPARA Vou dar Alt Tab aqui OGS20 Orcamento doméstico V Eu estou numa planilha de orçamento doméstico E tem um negócio interessante aqui Olha só Seta para a esquerda Receita total a 20 Receita total Seta para a direita 3.600 Contém fórmula B21 B21 Essa planilha em B21 Eu tenho o resultado total Vamos dizer que com frequência Você precisa consultar esse resultado total Que está em B21 Para você não precisar se deslocar sempre para cá Você pode fazer o seguinte Control Home Planilha de orçamento doméstico transbordante A1 Eu estou no início da planilha Você vai usar a opção IRPARA O caminho mais curto é esse Você pressiona a tecla F5 IRPARA DIÁLOGO Referência Edição ALT mais R Aí, você digita Digita a referência B B 2 1 2 1 Dá ENTER B21 Agora aqui ESC Muito bem, agora vamos ver o que tem nessa referência Vou apertar o número 5 Topo Em branco Desculpa, apertei a tecla errada Topo É, eu tenho que digitar o 5 Eu estou digitando o número errado Eu sempre me atrapalho Em branco Vamos ver aqui Em branco Em branco Aí, ó Não fala nada Então, o que a gente faz? ALT TAB Planilha Mais um ALT TAB Orcamento doméstico Vamos subir e descer B20 B20, desce com a seta 3.600 Contém fórmula B21 B21 Ok, eu vou procurar agora Aqui A21 Seta para a esquerda Receita total A21 Vamos fazer de novo CTRL HOME Planilha de orçamento Vamos ver se o NVDA está Ficando mudo sempre ali F5 Ir para diálogo Vou digitar aqui, ó A21 A21 Vou dar TAB A21 Especial Ok Dei TAB até OK Vamos ver se a coisa melhora Enter Orcamento doméstico V02.xlsx Excel Muito bem, vamos ver se ele achou Ó, seta para cima Seta para baixo Mudo, não tem jeito Então, ALT TAB Planilha Alt TAB de novo Agora vamos ver Seta para cima A20 Seta para baixo Receita total A21 Ok Se for Se for Inserte TAB Receita total Célula A21 Então, com o IR para Você pode fazer isso Você vai direto Digamos que todo dia Você precisa consultar Uma determinada célula Ou chegar mais rápido A uma determinada célula A partir da qual Você vai fazer uma leitura Você pode seguir isso Ok Se você não quiser usar o F5 Você pode fazer o seguinte Ó, ALT Guias da faixa de opções Guia expandido Página inicial TAB Página inicial grupo CTRL, seta para a direita Até edição Fonte Cali Número grupo Aí uma moto passando Geral Célula Edição grupo Tem um amigo meu Que trabalha com cinema Ele diz que é fatal Começa a gravar Uma moto passa Vamos lá, TAB Preencher ALT Limpar ALT Classificar e Localizar e selecionar Localizar e selecionar Certo? Nós fizemos isso já Algumas vezes Aí você dá ENTER Localizar Seta para baixo Até ir para Substituir Ir para Dá ENTER Ir para diálogo Referência Edição ao Aqui você digita Referência e dá ENTER Ou digita referência E dá TAB Até OK botão Ir para Especial OK botão OK botão Vou dar ESC Orcamento do Mestre Muito bem pessoal Então vocês viram Esses três recursos Que podem ser muito úteis Localizar algo na planilha Temos também O localizar e substituir Por outra coisa Ou o IR para Você poderá ir direto A uma referência Na sua planilha Tá bem? A gente fica por aqui Até a próxima aula A gente fica por aqui